Comprei um lança pra vaporar com ela Em cima da minha bola, colar com ela Nós dominou canos Um, 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 um Double kill Não tava assim De repente ficou assim, entendeu? Um, 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 um Um, 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 um ... If you want one day, you come in with the paper I ain't texting Shawnee back It Quarterly I'm a racer Lil shoddy, always out of molly O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Esse cara não era cara Esse cara já dava Esse cara já dava, velho Como é possível O cara é ninja, velho